A chuva vai cair Tira o teu chapéu da cabeça Deixa a água te molhar O corpo balançar Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza A chuva vai cair Tira o teu chapéu da cabeça Deixa a água te molhar O corpo balançar Que beleza 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.